Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Prof. Rocha. Me chamo Antônio Rocha e hoje vamos fazer um estudo da tabuada de sete. Vamos lá então. Vamos fazer como sempre fazemos o velho método da junto, repetirmos juntos a tabuada de sete. Vamos ver aqui. Sete vezes um, sete. Sete vezes dois, catorze. Sete vezes três, vinte e um. Sete vezes quatro, vinte e oito. Sete vezes cinco, trinta e cinco. Sete vezes seis, quarenta e dois. Sete vezes sete, quarenta e nove. Sete vezes oito, cinquenta e seis. Sete vezes nove, sessenta e três. E sete vezes dez, setenta. Muito bem, temos então a tabuada já completa. Podemos fazer o cálculo. Vou lhe dar a seguinte orientação. Pegue lá, dê um pause no vídeo e repita outra vez a tabuada sozinho. Com base nela, agora nós vamos fazer o cálculo de uma multiplicação e de uma divisão. Certo? Vamos ver aqui. Sete vezes nove, sessenta e três. Eu ponho três aqui e o seis aqui em cima. Sete vezes quatro, vinte e oito. Vinte e oito, pode até somar nos teus dedos. Vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três. Trinta e quatro. O três aqui. Sete vezes um, sete. Com três, dez. Muito bem. Eu tenho sete, cento e quarenta e nove multiplicado por sete. Vou ter um mil e quarenta e três. Vamos ver agora. Três mil novecentos e quarenta e três dividido por sete. Vamos lá. Como de sempre, pego da esquerda para a direita. O três dá? Não, porque ele é menor que sete. Então, não dá. Trinta e nove dá? Dá, porque ele é maior que sete. Vamos ver um número parecido ou um pouco menor do que o trinta e nove. Eu tenho aqui quarenta e dois. Quarenta e dois é muito grande. Tenho trinta e cinco. Opa, um pouco menor. Dá. Então, quanto que vai ser? Cinco. Sete vezes cinco, trinta e cinco. Ou cinco vezes sete, também a mesma coisa. Trinta e cinco. Menos. Vamos lá. Nove menos cinco, quatro. Três menos três, zero. Quatro é menor que sete. Quatro é menor que sete. Portanto, não dá. Vou ter que abaixar um. Um outro, quatro. Ótimo. Vamos ver aqui na tabuada de sete. Sete vezes sete, quarenta e nove. Passa. Não posso. Sete. O seis. Sete vezes seis, quarenta e dois. O seis dá. Ou seis vezes sete, quarenta e dois. Então, vamos por aqui. Quarenta e dois menos. Quatro menos dois, dois. Quatro menos quatro, zero. Ainda tenho um para abaixar. Então, vou abaixar o três aqui. Onze na tabuada de sete, perto do vinte e três. Sete vezes quatro, vinte e oito. Não dá. Passa. Sete vezes três, vinte e um. Opa. Então, dá certo. Três aqui. Três vezes sete, vinte e um. Beleza. Três menos um, eu tenho dois. Dois menos dois, eu tenho zero. Muito bem. Vamos continuar um pouco mais. Põe uma vírgula aqui. Ganho um zero aqui. Certo? Então, vamos ver perto do vinte. Três vezes sete. O sete vezes três, vinte e um. Não dá. Um pouquinho menor. Sete vezes dois, quatorze. Dá. Então, duas vezes sete. Duas vezes sete, quatorze. Então, vamos aqui. Quatorze. Empresto um do dois, ficou dez. E aqui ficou um. Dez menos quatro, seis. Um menos um, zero. Então, eu tenho três mil novecentos e quarenta e três, dividido por sete. Vai dar quinhentos e sessenta e três vírgula dois. Correto. Correto. Peço novamente ter estudado junto comigo essa importante playlist e série da tabuada. Inscreva-se no nosso canal, dê o apoio dando um like, compartilhe para os seus colegas de aula, amigos, enfim. E lhe convido até o próximo vídeo, onde vamos fazer juntos a tabuada de oito. Até lá, então.